Então, bom dia! Vamos começar! Encontra em uma posição confortável, pode ser sentados no chão, pode ser sentados numa cadeira, as costas de preferência desencostadas, gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna naturalmente se encaixando, repouse suavemente as suas mãos, as suas pernas, os cotovelos devem ficar livres, sem tensão, relaxa os ombros, ombros bem afastados das orelhas, os olhos ficam abertos, olhando a 90 graus na linha do horizonte, ou semicerrados a 45 graus. Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito, sinta a sua cervical se alongando e deixe a sua coluna mais ereto que você conseguir. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro. preste atenção se o peso do seu tronco está repousando sobre os seus isquios. Às vezes, durante a meditação, a nossa coluna pode começar a incomodar, daí a gente pode verificar se estamos sentados sobre os isquios ou sobre o cox e se a coluna está ereta. Só fazendo esses ajustes, vamos perceber que a coluna fica livre de dor. Então, repousem um pouquinho nesse lugar de quietude, de tranquilidade. Estamos firmes. estáveis na postura. Imagine como se de sua base se deitassem raízes em direção ao solo profundo, permitindo uma estabilidade ainda maior. Em qualquer momento do dia, se nos sentirmos agitados, podemos buscar essa estabilidade das raízes ficadas no solo, esse lugar que traz quietude, que traz um não-movimento. Não saímos desesperados para querer resolver as coisas, ou para nos livrarmos de emoções perturbadoras. Simplesmente nos sentamos e deixamos as raízes trazerem essa estabilidade para o nosso corpo, serenando a nossa mente. E agora, gentilmente, vá focando a sua atenção na respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo naturalmente. A inspiração é um momento agradável da expansão do seu corpo. Cada celulazinha sendo alimentada, oxigenada. E a expiração é um momento gostoso do relaxamento. Aproveite cada expiração para relaxar completamente o seu corpo e também relaxar as emoções, os sentimentos. Procure soltar tudo. E vamos seguir só nesse exercício de prestar atenção à nossa respiração, soltando cada vez mais o controle, o esforço e repousando no relaxamento. Vamos lá. E 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 vamos lá. Obrigado. 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 Suavemente. Vamos deixando a nossa respiração livre. Percebendo o espaço interno que clareou dentro da gente. Após alguns minutinhos de silêncio. Esse é o nosso espaço interno, nosso refúgio interno. Que está incessantemente presente e disponível para nós. Somos capazes de acessá-lo a qualquer momento. O que queramos ou necessitemos. Então, simplesmente, nos damos conta desse espaço e vamos por alguns instantes repousar. Se deixar estar nesse espaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Como prática, é possível que percebamos como se estivéssemos em suspensão nesse lugar e que é possível permanecer um tempo indeterminado aí. Então, imaginem nesse momento, no centro do seu tórax, uma clareira infinitamente ampla e luminosa. Essa clareira é a representação do seu refúgio interno. Desse lugar seguro, aconchegante, plenamente preenchido da sabedoria inata que já existe dentro de você. Então, caminhe para o centro dessa sua clareira. Visualize sentando no centro dessa mandala. Sinta os raios de sol dourados incidindo sobre você, te iluminando e aquecendo todo o seu corpo e o seu coração. Te purificando, te nutrindo. Desfrute um pouquinho essa sensação. Tchau. 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 a memória de alguma circunstância, ou de alguma atitude recorrente que vocês tenham, de que vocês acham que devem agir de determinada maneira, porque foram talvez ensinados a ser desse jeito, a cumprir um ideal de perfeição e ao qual vocês podem estar apegados sem perceber que talvez isso não faça sentido na sua vida, não tenha porquê ser assim, a não ser pelo desejo daquela criança de ser amada incondicionalmente pelos adultos que a ensinaram. Esses mesmos adultos eram pessoas importantes ou são pessoas importantes para nós, para nossa formação, são referências importantes na nossa vida, mas já somos adultos e não significa que necessariamente o que eles desejaram, o que eles nos ensinaram, seja o que é melhor para nós. não é culpa deles, assim como nós não sabemos fazer diferente ou não sabíamos fazer diferente, eles também não sabiam de fazer diferente e provavelmente nos orientaram dessa forma, porque acharam que era o melhor, desejavam o melhor para nós, porque aprenderam também dessa maneira, não conseguiram pensar de outra forma. então não nos culpamos, mas simplesmente entramos em contato com essas sensações, com essas emoções e procuramos repousar com ela, fazendo com que a sabedoria inata que existe dentro de nós que nós possa fazer luz sobre esse processo, possa nos ajudar a ter discernimento para entendermos se aquilo realmente ainda hoje faz sentido, se queremos continuar agindo, fazendo dessa maneira, ou se isso não faz sentido ou ainda traz sofrimento para mim e talvez para os outros seres. então simplesmente sentamos com essa situação, com essa emoção, o nosso refúgio interno e repousamos um pouquinho com ela. Então, vamos lá. Tchau. 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 Com a prática, iremos percebendo o quanto essas construções vão se solidificando, vão se colocando em camadas sobre nós. Sem que percebamos o quanto essas construções são construções de um passado muito remoto e que não fazem mais sentido algum nesse momento. Mas estamos tão acostumados com essas construções, com essas personalidades, com essas identidades que sequer nos damos conta. Sequer temos a curiosidade de perguntar, isso me faz bem, isso é benéfico para mim ou para alguém? Ou é simplesmente uma imagem de perfeição que eu procuro alcançar vez após vez, ano após ano, para provar alguma coisa para alguém? Será que é necessário mesmo? Será que é necessário mesmo eu provar alguma coisa para alguém? A maioria das vezes fazemos isso porque temos esse desejo de sermos aceitos, sermos amados integralmente, aceitos integralmente. Porque não só nós, mas todos os seres, sem exceção, buscam a felicidade e buscam se libertar do sofrimento. Então, quando pequenos, rapidamente aprendemos o que nos traz aplausos, carinho, amor, afeto. E o que, ao contrário, traz críticas, traz negações, coisas que não gostamos. E sem perceber, a nossa personalidade vai sendo moldada a partir disso. Nós somos adultos, desenvolvemos infinitos meios hábeis e temos condição de olhar para isso, nesse momento, com mais lucidez. Então, esse exercício é um exercício que, se feito com frequência, pode ajudar a clarificar. O que realmente ainda faz sentido na minha vida e o que não faz. Quais atitudes, quais identidades, quais construções não fazem mais sentido algum e dos quais eu gostaria de me libertar, de me desfazer, de me deixar ir. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Então, bom dia, linda quarta. Só foi nós hoje, Miki. É nós! Hoje foi bom, viu? Nossa, estava precisando. Tinha um tempo que eu não entrava tanto assim.